O que pouca gente sabe é o aumento na frota de veículos em Jundiaí, que foi muito grande, tem sido muito grande nos últimos anos, cerca de 8% ao ano, enquanto a população cresce apenas 1%. E não dá para proibir venda de carro, né Jaderson? É verdade, esse número é um número muito expressivo, o índice de automação de Jundiaí hoje é índice de primeiro mundo, diria até superior, nós temos o índice de Marroca e São Paulo, hoje cerca de 1,5% população por automóvel, se nós tirarmos as pessoas que não dirigem e os idosos, provavelmente a gente vai ter aí praticamente um carro por habitante. Então, considerar que esse grande número de veículos e a população, todos eles circulando com automóvel, não temos sistema viário que vai suportar, não adianta, a gente estava batendo um papo até no início aqui do programa, com o Araquem, com o professor Manuel, e dizemos o seguinte, podemos projetar sistema viário com 20, 30 metros de largura, que as ruas vão ficar cheias num instante, né? O exemplo que eu dou sempre é do Rodoanel de São Paulo, né? Nos primeiros meses foi uma maravilha, hoje já começou a ficar sufocado novamente. Então, o que tem que se fazer? Eu acho que nós temos que investir em transporte público de qualidade. Eu não consigo ver televisão na minha casa sem ter um intervalo comercial que não seja de automóvel. E os automóveis têm se capacitado cada vez mais a ter mais uma novidade, mais uma novidade, mais uma novidade, carro de três portas, carro quebra assim, carro que fecha assim. Agora, você vê alguma discussão a respeito de transporte público nesse sentido? Você vê a União dizendo, olha, nós vamos ter uma ferrovia que vai de tal lugar a tal lugar, o Estado dizendo, eu vou ter isso. Não. Então, está na clara que a nossa preferência é pelo automóvel, existe um mercado pronto para isso, e depois a gente fica reclamando do quê? Nós é que estamos construindo essa coisa toda. E eu acho ótimo que esse programa saia ao ar para que a população entenda que só ela, sob pressão, é que pode fazer com que as responsabilidades que vêm desde o governo federal e estadual possam resolver o nosso problema, que é a ponta final do problema. Há algum tempo, acho que foi em 2006 ou 2007, coisa parecida, foi publicado no jornal francês, eu creio que foi o Le Monde, uma reportagem sobre o congestionamento em Paris. A reportagem chamava-se Paris embalsamada, Jundiaí embalsamada, Paris embalsamada, São Paulo embalsamada, ou seja, enrijecida. E o que se discutia nessa reportagem? Paris tem congestionamentos grandes e é uma cidade conhecida pela excelência do seu transporte público. Então, como compreender esse paradoxo de uma cidade que tem transporte público, ao mesmo tempo, congestionamento? Concluiu-se que o que leva ao congestionamento é a propaganda. São as pessoas, na sua necessidade de satisfazerem necessidades pessoais, de estátua, enfim, de demonstração, os carros quanto maiores, mais vistosos e mais importantes você se sentiria, não é isso? Pois bem, é um grande motor do congestionamento, é a propaganda, é o marketing, não é? Ou seja, todo o interesse que está por detrás do mercado, que não se farta de vender carros para a população de forma geral. Não tem dúvida nenhuma. Secretário, quais as principais obras em andamento na cidade que vão beneficiar diretamente o trânsito e o transporte? Eu diria para você que a principal obra hoje é a obra da Ponte São João, a transposição da Ponte São João. É uma obra cara, cerca de 50 milhões deve custar essa obra. As obras já iniciaram, nós tivemos a apropriação da Pozani, antiga fábrica Pozani, temos que desmontar aquele prédio pré-moldado ali. Então, todo aquele complexo e já prevendo também um sistema cicloviário, seria a principal obra ali. Diria para você que a outra obra mais importante seria as ligações, essas pequenas ligações que nós estamos fazendo e fazendo as adequações aí. E todo o complexo da Anhanguera, que aí já não vai depender somente do município, nós vamos ter que depender do Estado e com certeza talvez até da União para que a gente possa chegar ao que a gente pretende. Música Música